É isso aí galera, com vocês aí, David Tavares E hoje pessoal, continuando a nossa série de gameplays aí Da DLC Motoqueiros Estamos aí no nosso motoclube Vamos dar uma olhadinha aqui nas nossas motos, como ficaram Comprei algumas motos Deixa eu ver quantos tem aqui, acho que tem Cinco, seis, sete, oito, nove Tem nove motos aqui Isso, exatamente, nove motos Falta uma ainda pra comprar e equipar Depois eu compro aqui e mostro pra vocês Estão todas elas aqui Olha que beleza Acho que eu vou com esse quadriciclo maluco aqui Esse aqui não, esse aqui Essa também ficou muito louca Essa brancona Beleza É, não mostrei equipando elas pra vocês aí Tunando, porque senão demora muito São muitos modelos aí, bastante youtuber vai fazer isso aí já Vamos agora Vamos ver os nossos depósitos, né Dizem que dá pra comprar Vamos aqui na nossa salinha Sentar no computador aqui Vamos ver o que a gente consegue Comprar aqui Cadeira tudo remendada Olha que coisa Vamo lá Pressione para afundar o motoclube Vambora Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Pressione para afundar o motoclube Vamo lá 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 essa aqui. Pra ver o que que é. Vamos dar uma de Pablo Escobar, então. Confirma. Dá pra comprar outra coisa? Deixa eu ver. Essa de metanfetamina, vamos comprar também. Confirma. Vou comprar todos. E aí eu vou sair mostrando pra vocês. Aí, né? Bom. O que mais que tem aqui? Dinheiro falso, a gente não tem nenhum. Qual mais? Vamos ver. Depósito. Dinheiro falso. Deixa eu ver qual a gente já tem. Dinheiro falso. Metanfetamina. Falsificação de documento. Vamos ver algum aqui. Aqui, ó. Escritório de falsificação. Beleza. Qual mais que falta? Ah, tá. Marijuana. Vamos ver. Você vai no wood. Tem uma que eu vi aqui que eu achei legal, que era um monte de chileado. Aqui, ó. Um monte de chileado aqui. Dá pra comprar tudo, será? Vou comprar tudo aqui. Vamos ver. Bom, é isso aí. Então a gente trocou aqui nossos locais, porque o que eu tinha comprado tá ficando muito longe aí do nosso motoclube. Tá ficando lá na... Na cidade lá. Então a gente trocou aí e comprou os que ficam mais perto aqui. Não, vamos sair de moto. Vamos sair de motoca. E eu já vou lá mostrar pra vocês um por um. E depois a gente vai começar a mexer neles. Aí eu vou trazer também. Vamos lá. Ó. Esse é o motoclinho aqui, ó. Triciclo, moleque. Chama no grau já, vai. Ó. Uh, doido. Chovendo ainda. Vamos ver onde que tem aqui nossos... Bom. Ah, tudo perto aqui, ó. Aí sim, ó. Mais longinho é aquele ali, ó. Aquele é o da... Vamos primeiro nesse aqui, ó. Que é o... Acho que metanfetamina, né? Vamos lá. Vou dar um cortezinho pra vocês aí. Quando tiver a viagem muito longe aí pra... O vídeo não se estender muito. Beleza? Aqui como é pertinho. Vamos lá que vocês acabam conhecendo o quadriciclo aí. Estacionar do ladinho aqui. Já era. Vamos entrar aí pra ver o que que tem aqui. O que tem aqui? Produção de metanfetamina, pá. Beleza. Vender a granel, acesso o desktop, fazer funcionar. Tá, ótimo. Vamos lá. Cala a boca, Ron. Cara chato. O que que dá pra fazer aqui nesse notebook? Vamos ver. Entrar. Bom. Preparação e tal. Esse aqui a gente ainda não vai fazer. Iniciar esse... Você precisa iniciar o esquema antes de poder comprar as melhorias. Ah, tá. Entendi. Então tem que fazer uma missãozinha. Depois a gente vai fazer as missões pra pôr todas as melhorias. Vamos lá pra vocês ver como que é o outro. Vamos sair do nosso esquema aqui. A outra pertinho. Acho que não necessita corte também. Dá meu... Meu tri aqui. Ó. Cadê a outra? Onde que é aqui, ó? O outro é aqui, ó. Dinheiro. Vamos lá. Nossa, mãe. Chega o quadriciclo e destruir esse coisinha aqui, o triciclo. Ah, o negócio ainda enrosca aqui, cara. Pra ajudar. Ó. Tração nenhuma. Esse aqui é o de dinheiro falso? Acho que sim. Esse aqui é o de dinheiro, aí, ó. Só as mesinhas pra trabalhar com perfeição. Olha lá. Beleza. Vamos ver o próximo, já. Bom, nem vou andar muito aqui, ó. Vamos sair que já deu pra ter uma noção como que é, né? O próximo que a gente vai... Opa, parou de chover. O próximo que a gente vai... É aqui, ó. Acho que... Depósito de coca. Eita, nós. Vou fazer um cortezinho rapidinho lá. E a gente já volta. Bora. Bom. Chegamos aqui. Vamos lá. Vamos lá. Tudo pronto, já. Só esperando mercadoria e funcionário. Beleza. Vamos pro próximo agora. Que é o... Fica aqui, ó. Escritório. Plantação de maconha. Fica lá na frente. Vamos pra lá. Mais um cortinho pra vocês aí. Bora lá. Chegamos, chegamos. Cadê? Aqui, ó. Vem do lado de onde passa o trem. É isso aí, ó. Cada um tem suas diferenças aí, ó. Cada... Cada qual tem... Seus objetos aí, suas diferenças aí. Você vê que não é tudo igual, né? Isso aqui, ó. Como que é? Tudo pronto pra receber as mudas aí. Vambora. Espero que essa música não... Bom, agora vamos para o último aqui, né? E é... Esse aqui, ó. Falsificação de documentos. Só esquema cabuloso. Vamos lá. Mais um cortezinho aí. Já voltamos. Aqui estamos chegando já. Seria legal se a plantação fosse aqui, aí, ó. Nessas estufas aí, ó. Da hora, né? Mas vamos lá. Aqui não pode ser... Tem que ser escondido, né? O negócio, tá? Ih, a polícia veio me encher o saco aqui agora, cara. Eu matei uma mulher ali. Que me atropelou. Olha que merda, que esquadro de ciclo, cara. Enrosca em tudo. Oh, oh, oh. É uma porcaria. Ai, filha da mãe. Sai, sai, sai. Ela me viu. Olha, olha, olha. Que merda. Será que dá para a gente entrar aqui? Ah, não precisa nem despistar. Olha o escritório aqui, bem mais refinado, hein? Parece que tem um... Um escritório de empresa normal. Mais musiquinha, né? Para o Corporate cair em cima do meu vídeo, dando flag. Beleza, é isso aí. Vamos voltar para a rua agora. Então, tá visto aí os cinco esquemas aí de crimes aí do DLC motoqueiro. Você viu que cada um tem suas diferenças. Vamos ficando por aqui. Por hoje é só, pessoal. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Se vocês estão curtindo a DLC, curtir o vídeo aí, deixa seu like. Gostou desse triciclo bosta aqui? Deixa o like aí, comenta e compartilha aí para dar uma força para a gente, beleza? Fui, valeu.